Fala aí galera, estamos de volta aqui com a série aqui, Constituição Exploração Onde já obtemos aqui vários itens, serra elétrica, machadinha, hoje eu tô afim de ir pegar a espada, a raquete, a camerazinha Hoje eu tô afim de ir pegar e tirar o troço para mergulho, porque praticamente as cavernas, se vocês verem no vídeo anterior, praticamente estamos explorando todas E as que estão restantes agora praticamente são abaixo d'água, as entradas Então eu preciso do kit mergulho lá, o troço sempre mergulha, para a gente poder explorar essas cavernas Agora há pouco eu tava assistindo um vídeozinho lá e achei um vídeo que mostra a localização da caverna Então eu vou ver se eu consigo achá-la, acho que eu posso botar aqui também, duas embaixo Pode, as panelas uma embaixo da outra, não, 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 não gostei não Deixa eu ver se eu alimo ela aqui ó Hoje eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui Deixa eu perguntar o R aqui Não é possível que não aceite Deixa eu organizo melhor aqui ó, aqui Deixa eu ver, opa, perfeito, perfeito Vou finalizar aqui agora Isso aqui serve para pegar a seiva da árvore Ver se tem alguma coisa aqui dentro, tá vazia Pronto Então vou me preparar aqui Para ir lá nessa caverna Vamos ver o que é que vai dar Queria fazer, eu fiz a bota E eu queria ver como é que faz o resto Será se no livro aqui ensina Deixa eu ver aqui se no livro ensina Fiz ali na sorte Relaxa aquilo ali velho A bota Queria ver se conseguia fazer Roupa toda velho A caverna Que cena, mas tá tudo em inglês Vai saber como é velho Relaxadinha Relaxadinha, cup, stick Cup, indiano, stick Deixa eu ver o que é isso Seria uma pedra e um pano Não, o que, uma corda Uma corda A gente faz o que? Machado Certo, vamos lá Machado Deixa eu ver Deixa eu ver outro item aqui Que a gente aprende aqui agora Sacola Essa vasilha d'água Não sei como não é To depth ski E rompe Rompe a corda To depth não sei o que é Deixa eu ver se eu tenho esse troço Rumo Um dia Estava Seria isso Acorda? Não Pano Não E agora o que mais? E agora o que mais? Isso aqui E agora o que mais? E agora o que mais? E agora o que mais? Tudo certo E agora o que mais? Não é isso, acho que deve ser mais couro, deve ser mais couro, vou continuar aqui. Aqui a bota, cheio lá, madrura de osso, isso ai eu não sei, que é isso, não ensino direito não, acho que só tem a bota neira. Deixa eu pegar uma coisa aqui e preparar, deixa eu ver se eu tenho pano suficiente, dá para fazer o set. Fazer aqui a madura de osso, deixa eu ir para a caverna, sempre bom estar equipada. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Pelo que eu vi no desenho no livro, escolho de largada para fazer alguma coisa, deixa eu ver o que é que a gente faz com ele. Deixa eu terminar logo isso aqui. Acho que eu finalizei. Ainda tem. Certo, acho que isso aqui fica para reserva. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Folha. Não. Não. Olha aí. Fiz alguma coisa. Deixa eu ver. O que será isso? Fiz alguma coisa ali, deixa eu ver. Olha aí. Vou fazer. Vou fazer. Seria uma roupa clamufável, velho. Vamos lá, hein. Vou fazer. Pena que não dá para ver como é que eu vou estar ficando, velho. Ah, vou caçar esse bicho. Ah, vou caçar. Tá. Agora eu queria ver como é que ficou, velho. Deixa eu botar a espada aqui. Lembrando que os caras, entrou alguns carinha aí, entrou aqui e finalizou o sofá e esse troço aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou interpretar o que ficou aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salvo o jogo, se der qualquer problema eu não perco. Lembrando que sempre que você loga perto do barco ou de algum lugar. Você pode pegar sempre os ídios que ali aparecem, então aqui toda vez que eu relogo eu tenho direito a duas cordas, em cima, entrando no barco eu tenho direito a chocolates, chocolates, isso aqui já tá cheio, vai ser bom pra mim quando eu tiver aqui o neto. Uns paninhos aqui dentro, quatro paninhos, abaixando você vai pro outro lado pegar mais dois, sempre que eu logar eu tenho direito a isso aí, ou quem estiver por aqui por perto. Vou salvar o jogo aqui, vou salvar aqui, partiu e ir lá na caverna velho. Tem uns brothers que jogam aqui, mas infelizmente eu levando comigo, mas só se torna fardo velho. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, vou levar bastante. Ainda preciso achar relógio velho, vai logo cheio, vamos embora. Deixa eu botar meu arcozinho aqui, parecia um argata e eu matá-lo pra ver o que é que fecha o set. Agora eu queria ver meu char como é que tá, meu player. Lembrando que ali naquela árvore tem uma parte de uma da arma, ou seja, você precisa estar com uma dinamite ou uma bomba pra explodir. Aqui chegando que você pega uma panela, o que você acha a panela? Acho que a revista eu já peguei. Pronto, pelo vídeo você segue pra essa direção. Então vamos ver se eu já fui nessa caverna, mas eu acho que não porque eu não achei o kit. Ele vem por aqui. Será que aqui tá um pouco diferente? Tá um pouco diferente. Por aqui ó. Caraca, que susto velho. Achei. Caramba velho, sério eu tomei susto velho. Eu queria matar aquele guerreiro ali, mas vamos ao objetivo aqui, entrada aqui ó. Eu vou marcar essa entrada, a entrada aqui ó. vou colocar coco que eu conheço negócio clique to place sei lá sem marca locais que agora eu vou botar velho sim velho velho vou matar aquele viado vamos lá eu fico chateado e quando você matar um outro sonho velho tinha dois ó opa 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 o outro tá ali outra coisa chateado minha filha o outro beleza Como acho que só posso pegar 3, deixa pra lá, vamos lá agora pra cá que vier. No arco eu to bem, velho. Vamos pegar aqui, acho que apareça a bicha aqui. Já pegamos 4 couros. Comi outro cão de fruta que eu vim aqui. Comi outro aqui, fica logo cheio. É só entrar aqui agora. Cadê, cadê, gente? Vamos pegar aqui, vamos botar a espada. Não vou ficar aqui não. Dentro eu vejo o que eu faço. Dá raiva que quando vai entrar aqui, buga. Tem hora que eu tomar até uns desconects, velho. Isso é dentro ou fora, velho? Esperou nem eu descer já. Eu não quero, não quero ir. Eu não descer já. Não me descer já, não me descer. Não descer já não. Não descer já... cara não sei pra que serve esses dentes ainda também é que o bicho perde eu não sei pra que serve a pano beleza eu estou curioso pra ver isso aqui vai ser dois foi o que mesmo que a gente usou no outro pano não precisamos o que mesmo corda deixa eu ver o que é isso aqui olha aí beleza deixa eu pegar água muito bom E aí E aí E aí E aí E aí voltei é um pouquinho de água dois desse duas cordas você faz que você quer pra água isso aqui eu não sei se é pra carregar os dentes, acho que é pra isso, também não sei pra que serve ainda vamos continuar a exploração aqui deixa eu ver, fazer a tocha acho que isso aqui é melhor, aqui pra visibilidade aqui dentro explorar aqui já é algum lugar ali, mas deixa eu olhar aqui primeiro deixa eu me marcar, me achar aqui dentro não tem nada tem isso aqui, não sei se abre o corpo ali isso aqui não abre não será? deixa eu tentar, não sei o que deixa eu ver aqui não abre vou botar a lanterna aqui, acabou a lanterna deixa eu ver aqui, ver se tem alguma coisa aqui em cima vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.